O que que aconteceu lá na tua comunidade? Onde você morava? Não sei... É maluco, ô gordinho viado, vem aqui rapaz, vem aqui que tá correndo do que? Bota aqui rapaz! Bota aqui gordinho! Bota aqui gordinho! Pode não, pode não, pode não! Tá pulando certinho, é? Vem aqui que eu não vou pegar você, você vai ver o seu rapaz! Ih, corcinho, cor não? Toma! Ó para a cara que você é bem, você é bem esperto! Vem aqui, vem! Corcinho, cor não ou não, velho? Ah, eu não sei! Essa porra amarela aqui, peraí! Essa velha! Acho que ela deu um peida na minha cara! Ixi, matei, pronto! Vem aqui, vem! Vou pegar essa peida na cara dos outros! Não, não adianta a banana não, sei que tá pedido, mas... Peraí! Ah, me, ah, me, ha! Toma! E morreu! Tapa quanto esse revolver? 79,90! Tu deixa tua mãe vendendo revolver? Sou eu! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensou que fosse outra pessoa! Sou eu, abestado! E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Olá, Marilene! A noite, tainha, vinho e muito sexo! Esse é o tal do mula! Vai! 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 Chana nananana! Ai, velho, meu amor! Que eu quero te dizer! Fala que eu te amo e não vivo sem você! Você na minha vida é uma pessoa especial! Faria qualquer coisa pra não te fazer mal! O meu olhar no meu, o meu olhar no teu! Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu! Qual é esse teu jeitinho sedutor especial? Mudou a minha vida, sem você não é legal! Chana nananana! Vai! 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 Chana nananana! Chana nananana! Chana nananana! Por isso, eu te amo e lhe cansa a questão! Declara no meu amor no fundo do coração! Não quero nunca mais saber de outra vez! Entreguei meu coração, amor! Igual se notei! Chana nananana! Vai! 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 Chana nananana! 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 Que viadão bonito, hein? Olha! 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 Como foi? Não sei! O que foi que aconteceu? Não sei! O senhor capotou o carro! Não sei! Estou lhe fazendo outra pergunta! Estou lhe respondendo, não sei! Ooooooooooooo! Quando ela olhar pra trás, é que o moleque está gritando! Ooooooooo! 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 Su nome meu amigo Fernando! O por aca? Carlos! O que? contrário! Ooooh! Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Tchau preguiça, tchau, tchau Tchau preguiça, tchau preguiça, tchau preguiça Tchau preguiça, tchau preguiça, tchau preguiça Tchau preguiça, tchau preguiça